Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, MídiaMax.com Saiba agora a importância da criação da Câmara de Arbitragem para toda a nossa sociedade. Campo Grande agora possui a Câmara de Mediação e Arbitragem, instalada durante um evento realizado no auditório do CRE-MS. A Câmara vai proporcionar solução extrajudicial e definitiva de conflitos de empresas, instituições da defesa civil, pessoas físicas e jurídicas, com o intuito de levar maior agilidade a toda a população. Arbitrar e mediar é o papel fundamental da Câmara. A arbitragem é a escolha de um terceiro para resolver um conflito e a decisão desse terceiro importa na prolação de uma sentença. Ou seja, ele é árbitro, ele é juiz de fato e de direito. Já na mediação, não. Na mediação, não. A mediação é um terceiro que está compondo os interesses das partes, mas o ato dele no fechamento da conclusão do conflito não tem a força de uma sentença judicial. Então, o que faz... Já no caso da arbitragem, não. A arbitragem é uma sentença e o árbitro tem igual poder do juiz da justiça estatal. O projeto da Câmara de Mediação e Arbitragem de Campo Grande vem sendo preparado há muitos meses e contou com a colaboração de alguns órgãos da capital. A gente está nesse projeto, ele está no nosso planejamento estratégico desde 2005. E aí a gente montou uma estratégia de atuação e a partir do ano passado, com o apoio da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, da CACB e do SEBRAE Nacional, começamos efetivamente a colocar em prática o nosso plano. A gente buscou unificar primeiro aqueles pontos controvertidos que existem hoje em relação à arbitragem. Então, a gente buscou apoio do Tribunal de Justiça, do PROCON, do Tribunal do Trabalho, para aí sim começarmos com o pé direito e com toda a segurança a Câmara de Mediação e Arbitragem de Campo Grande. O segredo está na agilidade em que todos os processos são encaminhados. Este resulta em acordos que garantem o sucesso da Câmara. O foco principal é ajudar o descongestionamento e acesso à justiça. Todo cidadão pode participar. Mato Grosso do Sul realmente está trazendo em primeira mão o diferencial. Primeiro pela sua capilaridade. A Câmara de Mato Grosso vai estar abrangendo alguns municípios, mas o diferencial é o convênio com o PROCON. É um convênio novo, inédito no Brasil e também está trazendo o apoio do governo de Estado, que já é uma grande ajuda. Na ocasião, foi assinado o convênio com o Tribunal de Justiça para a instalação do posto de atendimento e de conciliação extra-processual. Antes da entrada da ação do fórum, as questões serão encaminhadas para o posto de atendimento, para que ambas as partes busquem solução sem a instauração do litígio. Toda vez que se consiga mediar um conflito, se tem resultados antecipados. Se ambas as partes o aceitam, beleza. É a oportunidade de não termos no judiciário a morosidade da resolução do conflito ao final de vários anos. Mas não é esse aspecto que eu quero fulclar. É o aspecto de que a mediação pode dirimir conflitos, fazer com que ela possa, além da agilidade da contraprestação dos serviços para ambos, fazer com que haja reconciliação. Obrigado pela visita. Eu quero lembrar que a transmissão e hospedagem é de responsabilidade da Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê.